será possível construir e executar um modelo de gestão de projetos capaz de reduzir o tempo dos projetos com um orçamento menor, na qualidade esperada com menos estresse e com uma equipe altamente motivada? Sim, é possível e o Dr. Golder nos trouxe muitas perguntas algumas respostas e muitas reflexões em um dos livros que ele publicou em 1997 chamado Corrente Crítica eu não sei por qual das nossas redes sociais você vai estar assistindo esse vídeo se vai ser pelo LinkedIn, através do YouTube, Instagram, Facebook ou pelo nosso aplicativo da Golder Cerca então eu preciso começar esse nosso bate-papo de hoje nos apresentando rapidinho o Golder Group foi fundado pelo Dr. Golder há mais de 40 anos atrás e nós temos operações na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos e na América do Sul e atuamos ao longo das últimas 4 décadas em projetos de consultoria com a Golder Consulting capacitação e certificação através da Golder School e recentemente com o objetivo de contribuir com a missão do Dr. Golder que era ensinar o mundo a pensar nós demos início à Golder Circle na Golder Circle você terá acesso a materiais exclusivos que foram desenvolvidos pelo Dr. Golder como também os mais recentes materiais desenvolvidos e implementados pela equipe do Golder Group em todo o mundo que é gerido pelos sócios globais da Golder aqui no Brasil pelo sócio e CEO Auro Milagre e pelo nosso sócio global Rami Golder hoje, mais uma vez eu tenho enorme satisfação de estar com o Matias Fischer para que nós possamos aí trazer para vocês os insights sobre os nossos últimos encontros sobre o livro Corrente Crítica que acontece todas as quintas-feiras das 17h às 18h então, meu caro amigo Matias se você pudesse se apresentar para quem ainda não teve prazer de te conhecer por favor meu nome é Matias Fischer trabalho na Golder há mais de 10 anos e trabalho com o TLC há mais de 15 é uma das minhas paixões e é sempre um prazer estar aqui contigo Fabiano compartilhando nosso conhecimento bacana Matias então, vambora para quem eu também estou tendo prazer de conhecer agora meu nome é Fabiano Almeida eu tenho o imenso prazer de ser apaixonado por aquilo que eu trabalho nos últimos 18 anos que é a teoria das restrições e hoje eu me orgulho muito de estar como Engagement Director da Golder Consulting Matias então, vamos lá vamos ao que viemos nós nos organizamos aqui para trazer para vocês o resumo os principais insights como o Matias gosta de dizer o resumão do livro Corrente Crítica até onde nós chegamos ao longo agora nos primeiros meses de 2021 meu caro Matias a primeira pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte apesar de tantos esforços de melhoria nos inúmeros desafios que os projetos nos apresentam por que que muitos desses desafios eles insistem em voltar para as nossas mesas mesmo depois que nós nos deduzamos e fizermos um plano de ação para solucioná-los Matias, por favor perfeito então vamos lá tentar fazer o super resumo do capítulo 1 a 12 sobre esse problema que os problemas voltam o que o Golder consegue descrever isso no livro ele mostra o como é feito a questão da relação de causa e efeito ele mostra olha, existe geralmente um ciclo vicioso que estamos presos dentro do ambiente de empresas em geral ou até de projetos em que por trás desse ciclo vicioso a gente está baseado em um conflito e se a gente não resolver esse conflito a gente não consegue quebrar esse ciclo e sair e resolver os problemas por isso que apesar de tentar lidar com tantos sintomas tentar lidar com tantos efeitos a gente não chega no cerne a causa, a raiz do problema e entende o conflito que está por trás ali e quebra ele para realmente sair dessa e resolver o problema da empresa então esse é o dilema de como que a gente fica preso nessa realidade e Golder mostra atualmente isso como é que a gente constrói com uma ferramenta simples essa relação de causa e efeito da nossa realidade para descrever a tua realidade atual para descrever o teu conflito da cerne ali o teu conflito raiz e aí sim, óbvio para te dar a chance de conseguir quebrar esse teu conflito e sair desse ambiente desse ciclo vicioso para uma situação melhor então sem resolver isso muitas vezes a gente ataca os sintomas mas não a causa e não consegue quebrar a causa muitas vezes porque a gente está preso nesse conflito da empresa como um todo perfeito e Matias a partir dos desafios do ambiente de gerenciamento de projetos que o Golder nos trouxe nos primeiros capítulos do livro Corrente Crítica no seu entendimento quais deles desses desafios são consequência ou são causados por nós mesmos desde o momento do planejamento e na gestão da execução dos projetos Matias Bom, naquilo que já vimos pelo grupo de estudo de novo sem poder dar muita spoiler do que está por vir ou do que foi desenvolvido depois do livro na verdade tem muito conhecimento que foi desenvolvido depois do livro no ambiente de gestão mas o que já vimos até então é que basicamente é um ambiente de muita incerteza essa é a natureza do ambiente de projetos então por ter incerteza se eu te cobro né Fabiano olha quando você me entrega tal coisa você faz uma estimativa e essa estimativa naturalmente embute o que? a tua pior experiência ou segurança porque você quer ser uma pessoa que entrega no prazo e isso é todo mundo é seu comportamento humano e a grande dúvida e o problema que o Golder joga é assim peraí se todo mundo se comporta assim todo mundo coloca segurança como é que a gente ainda atrasa? né como é que isso é compatível numa realidade eu ter segurança no ambiente de projetos mas ao mesmo tempo eu ter atrasos tão grandes a gente sabe que o ambiente de projetos é carente de entregas no prazo com o escopo completo com o orçamento completo sempre alguma coisa acaba sofrendo né e essa é a busca do Golders escrevendo esse livro como é que eu posso ter um ambiente que não né eu consigo entregar no prazo no orçamento no escopo né mas infelizmente os projetos tradicionais acabam sofrendo muito com isso acabam falhando muito entre os eixos se entrega no prazo falha realmente no escopo no orçamento se entrega no escopo falha nos outros dois né enfim então esse seria um deles como é que a gente tem tanta segurança nas tarefas e nos projetos mas ainda assim sofre de tanto atraso tá o outro lado é a forma com que a gente atualiza e gerencia a execução em si do projeto que é a percepção de que a gente está avançando tudo certo né mais ou menos lá por 90 80% 90% da conclusão ou avanço do projeto as coisas vão bem mas é aquele restante que falta do projeto demora quase que o mesmo primeiros 90% né então o projeto acaba se alastrando muito mas a sensação de início que a gente tinha era de avanço recorrente né num bom nível e no final que estoura a bomba aí sim o projeto atrasa e já dá nos finalmente quando a chance de recuperação é tão baixa né então como é que isso se dá como é que isso pode acontecer né de coisas mostra que ao longo do livro a forma com que a gente monitora progresso ela é falha né e é ela que causa essa falsa sensação de avanço quando na verdade as coisas não estão progredindo bem só que não tem como reportar isso no sistema de gestão e claro né quando chega nos finalmentes aí sim tudo acaba estourando que é a parte sem poder dar esporna de novo que é a parte que o Golders vai lançar dentro do livro de uma forma diferente de fazer gestão pra evitar esse efeito colateral né pra que eu tenha sinais muito antes do que pode estar acontecendo errado e aí óbvio ter tempo de tomações corretivas e um terceiro ponto que eu acho que é bem interessante e muitas vezes é pouco mencionado quando projetos atrasam né o estrago financeiro que isso traz nos planos financeiros da empresa né o payback do projeto e tudo muitos projetos já são um pouco fracos em questão de quanto retorno trazem para a empresa mas ainda assim se eu atraso seis meses um ano um projeto grande né isso leva o payback muito mais pra frente mas a empresa possivelmente quando estava criando com base nessa expectativa né tinha planos ou entendia que isso de alguma forma ia voltar mais cedo ou tinha maior impacto então esse atraso acaba tendo um impacto financeiro muito maior né do que o pouco tempo que atrasa então pouco tempo de atraso muito impacto financeiro ao longo do tempo aí pra pra empresa que acaba na verdade inviabilizando muitos projetos na prática e aí as empresas ficam naquele conflito né eu tenho que parar o projeto que eu já gastei um monte ou termino investindo um pouco mais mas pelo menos pra terminar ele né Fantástico Matias já me direcionando pro final desse nosso bate-papo desse nosso super resumo que você bem coloca o que é muito comum se estudar e se ouvir é sobre a questão de gestão de custos e o Goldra nos trouxe na teoria das restrições em inúmeros dos seus livros inclusive aqui no livro Corrente Brítica a questão do mundo dos ganhos então eu gostaria que você nos trouxesse aqui a sua visão sobre essa questão do mundo dos custos e o mundo dos ganhos Matias por favor perfeito é bem curioso que o Goldra já traz isso como se já fosse um conflito já presente nas empresas eu tenho o mundo dos custos que basicamente é aquele esforço de tentar reduzir qualquer custo dentro da empresa e a analogia que ele cria pra isso pra desvendar essa lógica é a analogia de uma corrente é uma empresa feita de vários elos tem o elo do marketing da vendas comercial operações enfim e com o mundo dos custos qualquer custo qualquer peso da corrente eu consigo economizar em cada um dos elos se traduz no peso total da corrente então se em qualquer elo eu conseguir economizar 10 gramas eu tirei 10 gramas de toda a minha corrente então nos traz a percepção de que um esforço local tem impacto global não importa onde e os custos se comportam assim mas quando a gente entra no mundo dos ganhos isso não é verdade essa relação não é igual o que ele mostra que a premissa numa analogia da corrente no mundo dos ganhos na verdade se trata da força da corrente o quanto eu consigo tracionar ela puxar ela e a força não funciona assim toda a soma dos ótimos locais se traduz no âmbito global a força da corrente determinada nada mais é do que pelo elo mais fraco está falando de toda uma corrente determinada por um elo mais fraco e aí como é que eu digo que eu vou tentar fazer um esforço fora do elo mais fraco e que isso vai se traduzir em ganhos para toda corrente não se traduz apenas esforços de melhoria de fortalecimento no elo mais fraco é que vão se traduzir realmente no ótimo global e isso já é uma visão totalmente diferente não é o esforço em qualquer lugar que se paga é apenas num ponto específico e eu tenho que saber qual é esse ponto específico ainda por cima não é em qualquer ponto específico então fica um conflito mas o que é interessante do Golders traz é assim esse conflito já existe no dia a dia de uma empresa uma empresa tem síndrome do final do mês começo do mês todo mundo focado em gestão dos custos manter a produtividade manter todos os indicadores então o mundo dos custos assume chega no final do mês eu tenho que garantir a meta de faturamento de entrega e aí todo mundo esquece o mundo dos custos e vai para o mundo dos ganhos eles entendem o que tem que ser feito para acelerar o fluxo e embarca nessa investida para poder conseguir faturar e entregar esquecendo um pouco das eficiências esquecendo um pouco desse lado dos indicadores então o mundo que já está em conflito o que o Gold Center vai mostrar que não precisa estar em conflito necessariamente existe uma forma de sim proteger o ganho da empresa que é o principal você abre uma empresa não para economizar custos mas sim para gerar ganho mas ao mesmo tempo não é que você ignora os custos você tem que saber controlar eles um pouco e o que ele traz aí é usando cinco passos da TOC para trazer exatamente isso como é que eu tenho a direção eu tenho o entendimento eu tenho o foco em cima da minha restrição que ele é o elo mais fraco que é ele que governa edita o ritmo da minha corrente da minha produção da minha operação dos meus projetos mas ao mesmo tempo ao fazer isso ao subordinar ao seguir os passos dele e aí só para quem não conhece ainda os cinco passos da TOC o primeiro é identificar a restrição segunda decidir como explorar a restrição então como é que eu tiro o máximo proveito daquilo que eu já tenho de capacidade então nesse momento eu já estou otimizando o custo eu já tenho uma capacidade como é que eu tiro mais proveito da estrutura já existente terceiro passo subordinar a decisão acima e isso também ajuda a controlar os custos um dos grandes custos de qualquer empresa são matérias-primas consumidas e não vendidas no momento que eu subordino uma não restrição a restrição ou seja ela vai ao passo a velocidade da restrição eu evito de produzir em excesso coisa que eu não vou vender adivinha meu custo também cai custo de inventário custo de estocagem custo de movimentação enfim e para fechar os cinco passos então temos aí a última que é elevar a restrição e volte ao passo um basicamente provavelmente a restrição mudou de lugar então não deixa a inércia virar sua restrição sempre pense em um processo de um ciclo de melhoria contínua então o Golders traz esses cinco passos para quebrar esse conflito peraí eu posso focar no ganho e nos custos simultaneamente só tem que quebrar a premissa de que economia de custos em qualquer lugar da minha corrente da minha empresa vai se traduzir em ganho em aumento de lucratividade para a minha empresa como um todo e que qualquer esforço de melhoria também tem essa lógica não tem fantástico Matias pessoal Matias e eu mais uma vez nós trouxemos não possível nós trouxemos o nosso melhor para motivar vocês a estarem conosco na próxima quinta-feira dia 29 de abril das 17h às 18h para que nós baseados no estudo do livro Corrente Crítica possamos trocar experiências ensinar aprender juntos se você ainda não baixou o app da Goldberg Circle que está disponível nas plataformas Android e iOS de forma gratuita baixem o nosso aplicativo e nos vemos lá muito obrigado abraço e nos vemos